A rede sindical brasileira Unisaúde, que reúne profissionais de saúde, apresentou ao Tribunal Penal Internacional uma representação contra Jair Bolsonaro. Por quê? A representação o acusa de genocídio e crime contra a humanidade, por sua omissão do combate à pandemia. O Tribunal Penal Internacional é um órgão internacional com sede em Haia, na Holanda, e ele cuida de ataques a populações, a genocídios. Veja, eu acho completamente fora de propósito o que está acontecendo com essa representação. Primeiro que Bolsonaro, eu acho que não cometeu nenhum genocídio. Ele, em relação à pandemia, ele sempre teve atitudes altamente condenáveis. Agora, essa responsabilização tem que ser alguma coisa que aconteça aqui e não ir para a Europa e condená-lo no Tribunal Internacional. Nós temos órgãos no país que podem ser acionados contra esse abuso de poder de Bolsonaro, de não fazer nada. Agora, é um sinal de fraqueza as pessoas abandonarem esses recursos domésticos para apelarem para o Tribunal Internacional de Haia. É o fim do mundo. Isso é uma demonstração de fraqueza de civilidade. Até a próxima.